Roberto, fui aprovado, mas não consigo gerar o código no Caixa Tem, não consigo rastrear o valor, verifiquei no meu banco, não encontrei o valor depositado. Roberto, eu fui aprovado, se encontra em processamento. Você que está nessa situação, fique comigo nesse vídeo, eu tenho notícia importante para você. Hoje tem pagamento para você do auxílio emergencial de R$ 600,00. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, eu gostaria que você, com muito amor nas minhas palavras, desse muito like nesse vídeo, compartilhasse o máximo que você puder no grupo de Facebook, no WhatsApp, com o grupo da família. Eu gostaria também que você realizasse os seus comentários, afinal, os seus comentários aqui é o termômetro para a gente trazer assuntos no nosso canal que trata sobre direitos dos trabalhadores, direitos dos aposentados e direitos da sociedade. Esse é o meu, é o seu, é o nosso canal sobre esses assuntos. Beleza? Então, muito amor nas minhas palavras, joinha nesse vídeo. Por que eu estou gravando esse vídeo? A pedido de muitas e muitas pessoas aqui nos comentários. Roberto, grava um vídeo falando sobre a questão de quem está ainda em processamento, com o seu pagamento, que não conseguiu rastrear o valor, que, enfim, foi aprovado, mas precisa do dinheiro. É isso. Bom, gente, primeiro passo aí, eu preciso que você pense na conta que você indicou. No momento do cadastramento do auxílio emergencial, qual conta você indicou? Você indicou uma conta no Banco Itaú, Santander, Bradesco, algum banco? Banrisul? Qual banco você cadastrou no momento de você preencher o seu auxílio emergencial? Bom, em relação a isso, primeiro passo aí, você verifique no seu banco. Onde nós tivemos aí a coletiva do presidente da Caixa, e ele disse o seguinte, mais 50 bancos receberam milhões do auxílio emergencial para repassar para aqueles que indicaram as suas respectivas contas. Então, verifique no seu banco se o banco não criou uma conta digital lá na sua conta mesmo. Talvez sua conta estava negativa e o banco criou uma conta digital porque esse dinheiro não pode ter desconto, não pode ser usado para pagar cheque especial, cartão de crédito, o banco não pode debitar tarifas desses valores. Então, verifique com o seu banco. É o primeiro passo muito importante, se esse valor não já estiver lá, ok? Em outra situação, baixe o aplicativo Caixa Tem e verifique se o valor está disponível. Roberto, eu já fiz isso, já verifiquei no banco, não está o valor, não consigo localizar esse valor no banco, ok? Mas estou aprovado, ok? Se você está aprovado e já fez esse rastreamento no banco que você indicou e não tem, só pode estar na Caixa Econômica. Informou conta errado, vai estar na Caixa Econômica. Não informou a conta de banco nenhum, vai estar na Caixa Econômica. Se estando na Caixa Econômica, o presidente da Caixa, o senhor Pedro Guimarães, garantiu o seguinte, você precisa preencher três requisitos aí importantes para você poder sacar o dinheiro hoje, hoje. Primeiro, você precisa estar aprovado, ok? Então, isso eu estou falando para os aprovados. Está aprovado? Ok, você já preencheu o primeiro requisito, tá? Você vai levar um documento com foto, RG, carteira de habilitação, documento com foto, segundo requisito. E terceiro, você tem que estar apto para receber em dinheiro, em espécie, poder fazer o saque. Isso encerra hoje. Todo mundo que nasceu em novembro e dezembro, hoje, já podem sacar, inclusive, aqueles que nasceram nos meses anteriores. Então, isso significa dizer que você que nasceu em janeiro e fevereiro, março e abril, maio e junho, julho e agosto, setembro e outubro, e hoje, terça-feira, novembro e dezembro, vocês podem já sacar o valor na Caixa Econômica. Mas antes, respeitando o isolamento, esse momento, verifique se não está na conta digital, se você, de repente, não pode fazer uma transferência para a conta de um amigo, pode pagar as contas por lá. Roberto, já verifiquei. Não consigo gerar esse código. Então, meu amigo, vá até a Caixa Econômica Federal. Verifique aí a sua cidade, como está a questão do isolamento, mas vá até a Caixa. Todas as agências da Caixa estão abrindo mais cedo, a partir das oito da manhã, para atender todos aqueles que já estão aprovados. A Caixa vai gerar o código na própria fila. Na fila já vai gerar o código para você entrar e sacar os seus 600 reais. Então, todos hoje que estão em status aprovado, pode receber diretamente na Caixa, na Caixa Econômica Federal. Isso é muito importante. Repasse essa informação, ok? E ao longo do dia, eu venho com mais plantão sobre o auxílio emergencial. Temos muitas informações. Onde tivemos o site novo para pesquisa, para acompanhar o passo a passo do seu cadastro emergencial, do auxílio emergencial. Eu tirei o nosso site, o Dataprev, falei isso em primeira mão aqui no nosso canal. Então, todas as notícias que saírem, eu vou trazer aqui, porque eu tenho um compromisso com você, que me segue há anos aqui no nosso canal sobre direitos dos trabalhadores. E você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, fique comigo, compartilhe e divulgue esse vídeo, ok? Valeu a pena? Dê o seu joinha aí. Uma ótima terça-feira. Já está cedo já. Então, bora se organizar, pegar o documento com foto, verifique o status aprovado, vai para a Caixa, vai receber. Que Deus te ajude. Deus te abençoe.